Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou o papai. E hoje o que que a gente tá jogando? Super Bear Adventure, galera. É, e hoje a gente tá na fase do ursinho, mas é um ursinho diferente, não é o Bear, é o urso de verdade. Vamos lá então, hoje nós temos que passar o desafio pra não ser eletrocutado, galera. É. Vamos ver se o Pepe é noob ou é pro agora, na fase do tristrópio, onde pode ser eletrocutado. Porque o Pepe sempre foi pro. Vai lá então, quero ver agora. Pepezão na área. Então, vamos lá agora, ver se realmente o Pepezão vai conseguir. Opa, já alcançou o checkpoint, galera. Agora que vem a parte mais difícil, é pular na maçaneta. Agora tem que ir na maçaneta da porta. Como você sabe, papai? Opa, opa, que você é um cara, você já passou, opa. Não, não passei nunca. Passou sim, duas vezes já, opa. Porque agora o Pepe tá meio no bião, meio no bião. No bião? Não, vou duas vezes. Que é o... Aí, agora passou a parte mais difícil. Agora é a parte mais fácil, galera. Eu não sou no bião, não sou no bião. Não, você tá pro, cara. Vai lá então. Aquela parte ali, eu não gosto. Aquela que você disse. Passou a mais difícil. Agora que eu não vi ele. É a mais difícil. É a mais difícil. Agora não, agora a gente já tava em casa. Já chegou na... É naquela alavanca. Já tem que ir lá, desligar a energia elétrica pra não morrer eletrocutado, galera. Olha lá. Tem sorte de alatranca, alatranca. Vai lá. Ae, missão concluída. Ixi, o chão é lá. Essa aí a gente é muito nuvisão. Não conseguimos passar ainda, né Pepe? Não. Isso aí, Pepe, sobe lá na pedra agora. Ai, quase caiu. Quem não sabe disso vai ter que descobrir. Que a gente... Ai. Quase bailou. Mas eu já sei jogar, tá? Vai lá, vai lá, nuvisão. Nobe. Pepe, cara de pão. Nananina, não. E agora eu quero ver o que que eu não... Ó, tu vai ter que ir lá na outra árvore. Eu mergulho, pular, mergulhar, pular, mergulhar. Não dá. Dá sim. Se tu fizer um pulo, um mergulho, um pulo. Eu vou tentar naquela árvore. Então vai, mas dá um pulo, um mergulho. Pulo, mergulho. Ae, gori. Agora vai lá na outra árvore. Nossa, é lindo. Não tá muito longe. Pula, mergulha, pula. Aí, aí, vou. Pulou de bom. Não, mas foi... Foi bom, foi bom. Gostei. Melhorou? A gente nunca chegou ali. Ah, né? É, já foi. Mais ou menos do que a gente foi. A gente nunca conseguiu chegar ali, cara. Já começou a melhorar. Não, cara. Muito cedo. Por que muito cedo? Porque quando tu apertou pra ele parar de mergulhar, já estava longe. Tô perdozão. Tenta pular na árvore. Não, tô mentindo. Faz as coisas direito. Faz direito. Olha lá. Daí tu morre. Vai lá no outro quadrado. No outro retângulo. É tão chato. Mas é o certo, cara. A plate não morre, viu? Vai lá no outro quadrado, ó. Aí. Já vai lá. Estava indo reto, cara. Estava indo reto no checkpoint. E aí, se tu morresse, tu já tinha pego o checkpoint, cara. Entendeu? Tenta pegar o checkpoint, que se tu morrer, tu vai estar ali. Agora não adianta mais, porque agora tu só tem um coração. Não vai muito alto. Ó, tu... Meu, agora tenta subir na árvore. Ah, tu não adianta. Não adianta, tu só tem um coração. Daí tu não vai pegar o checkpoint mesmo. Tu é teimoso, né, cabeçudinho. Olha, tu vai começar tudo de novo, cabeçudinho. Ai, 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 ai. Mas vai lá, tu já conseguiu. Já melhorou bastante. Tenta fazer isso. É melhor. É melhor fazer isso. Olha. Ufa, meio. Ah, agora se ele tá começando, eu quero espertão, cara. Pega o coraçãozinho lá, já, ó. E isso aí. Essa que é a heroína. Essa super heroína. A super rainha. Não, não entendi. Cadê a coroa? Eu acho que não pode entrar no jogo com a coroa, cara. Jogo malvado. Ah, meu Deus do céu. Aí, Pepe, agora é a hora da grande decisão. Ai, meu Deus. Não, cuida no saltar ali. Deixe mais baixo. Pegou o checkpoint, guria. É isso aí. Pula lá no e-book. Agora se tu cair, tu já vai continuar daí. Oh, agora eu botei fé, hein? Tem que subir isso aí. Papai. Olha lá o daqui ali, tá? Você conseguiu, cara. Oh, agora eu botei fé no bebê. Hoje é caça aos ovos. Em ritmo de... Páscoa. De novo. Já. Oh, esse aí tá muito fácil. Já show de cara um ali, ó. Já na cara do gol. Já. Não faço. Ah, não faço nada. Sim, não faço demais pra você. Pra mim é fácil. Nossa, tá craque. Ó, a Chica, a Chica, a Penica, ela balança a cabeça sem parar. Sim. Chica, a Penista. A Chica, a Chica e sei lá o quê. Ela não é sei lá o quê. Ah, ela balançando igual o bonequinho de post. Ah, mas é por isso. Galera, já deixa o seu like. Se inscrever no canal. Ali, achou o segundo. E ativar o sininho das notificações. Pra nem ver. Um vídeo novo. Isso aí, galera. O Pepe já achou dois ovos. Só falta um. Um ovinho pro triscópio. Eu já sei onde é que tá. Já vem, então. Vai lá. Onde é que tá, então? Falei pra galera. Não. Errou. Ele errou. Onde é que tá aí? Eu acho que tá aí, eu acho que tá aí. Eu acho que sim. Terra vista. Não tem nada aí não, cabeçudinho. Eu sou de terra vista. Fala aí, são os marinheiros, senhor tomar. Terra vista. É legal falar terra vista. Tá fechado, não dá pra entrar. Não sei. Tô vendo aqui. Entendeu, papai? Então vai lá, vai lá. Ui, eu tô vendo aqui de cima, moleque, cara. Eu acho que não naquela dali. Vai lá, vasculha tudo aí, cara. Tu não tá olhando direito as quesitas, mas... Mas outro lado, vai. Vai lá, vai lá. Tem que ter alguma coisa não lá, não, né? Não, não vou não. Não, não sei se é isso aí, cara. Eu acho que não. Ó, caiu que absurdo, viu? Não pode. Não, agora não tem. Olha lá os teus ovos. Onde é que ficaram lá, ó? Tu perdeu os ovos. Ah, não, tá contigo. Bugou, tá lá, ó. Pula, pula. Ah, eles vieram. Ah, eles voltam, cara. Que doideira. Ai, que bobo. Deu uma bugada ali no jogo, né? Aham. Deve tá aqui. Ô, Maíra. Procura, em vez de ficar girando a tela igual o outro, cara. Ali no canto, ali no meio atrás. Aqui! Viu? Achou o terceiro. Agora é só entregar por Tristófio. E conseguiu! Conseguiu! Ai, 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 ai. Vamos lá, então. Não é... É de um aviãozinho, galera. Eu vou detonar agora. Tenho certeza que não, 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 não. Ai, que droga. Ele foi muito baixo. Viu, viu, viu. Ele não é um doidão. Viu que ele não consegue, não. Gostou minha música? Não muito, não. Você é doidão. Quero ver agora. Olha lá. Não pegou! Mas eu não tinha nem conseguiu pegar. Mas tu também não? Vamos pegar outro que esse já tá tudo do avesso. Você que foi... Que virar duas vezes, papai tem que ir do avesso, tá? Olha lá. Ah, safadão, velho. Que eu nunca viro do avesso. Oh, droga. Oh, droga. Vamos embora, galera. Pegar aquele negócio. Aquela argola. Opa, tá ali. Não posso perder, não posso perder. Opa, agora sim. Oh, não peguei? Não. Ai, que azar, Pepito. Tu tá gurando, né? O que é gurando? Gurando é tipo colocando... Tô sendo pra mim perder. Nossa, papai. É isso mesmo que eu tô pensando. Nossa, tá torcendo pro papai perder. Que feio, Pepê. Olha lá, Pepê. Olha lá, Pepêzão. Pepêzão. Olha lá, Pepêzão. Olha lá. Não peguei. Ai. Falou de mim. Mas tu tava me... Torcendo, tava. Viu? Olha ali. Tava me... Torcendo pra me perder, ó. Perdeu não. Tu tava torcendo. Vai lá. Agora você não vai torcer, né? Não, eu quero que você passe. Ih, já perdeu já, cara. Meu Deus do céu. Pepê no bom. Diz aí, galera. Pepê no bom. Opa, só direto, cara. Não, porque daí eu vou assim, ó. Ah, agora entendi. Ui. Vira bastante. Manobra. Vira tudo, vira tudo. Aí. Agora, cuidado. Ó, agora sim. Agora mesmo gostei. Botei fé agora. Agora, agora. Aí tem que cuidar muito. Aí tem que cuidar muito. Cuida pra não perder ali. Vira, vira, vira. Ai, cara. Esse que era o perigoso. Mas foi melhor que... Foi o melhor até agora. É, foi eu. Sobe e desce agora. E já vai pegar. Agora, cuida que tu vai pegar. Desce. Desce. E sobe que é lá em cima da pirâmide. Ui. Vai. Não, acabou ainda não. Tem lá embaixo. Olha lá. Lá perto onde tem o pinguim. Desce mais. Sobe. Ui. Sobe. Aí, desce. Vai conseguir. Ui, tem mais um ali. Ai, será que é o último? Tu não pegou, cabeçudo. Mas eu fui muito mais que você. Ai. Não importa. Eu quero chegar ao final dessa facezinha. Você tá subindo porque isso tem que descer. Sobe. Onde é que tá o outro? Tá lá. Vai reto agora. Pelo amor de Deus. Não pegue. Aê, bebê. Tec, fim. Tec, fim. Conseguimos. Toca aí. Você venceu. Tec, fim. Tec, fim. Tec, fim.